Dá pra usar o Instagram pra fazer marketing político e comunicar com os eleitores? É claro que dá! Apesar de ter só metade dos usuários do Facebook e do WhatsApp, o Instagram foi a única rede social que cresceu nos últimos anos, enquanto as outras ou ficaram estagnadas ou diminuíram. Mais importante do que isso, o Instagram é a rede que mais converte em vendas no Brasil. De todas as vendas feitas em redes sociais em 2018, 70% foi feita dentro do Instagram. Aliás, o Instagram conta hoje com 15 vezes mais engajamento que o Facebook, por exemplo. Quase um bilhão e meio de curtidas por dia em todo o mundo. E se dá pra vender produto e tem engajamento, dá pra fazer marketing político e construir a imagem de um candidato nele. Mas não é tão simples assim. O Instagram não só tem suas próprias mecânicas e algoritmos que fazem ele funcionar, mas também tem sua própria linguagem. Por exemplo, artes com letras não funcionam tão bem no Instagram como funcionam no Facebook. Os oficialoides, aquelas fotos posadas, os bonecos, não funcionam tão bem no Instagram. Até algumas cores predominantes nas fotos geram mais curtidas do que outras cores. O Instagram é uma rede de bastidores, de pessoalidades. Mas isso não significa uma foto de qualquer jeito, com baixa resolução, escura, granulada, sem qualidade. Aliás, é muito pelo contrário. Por ser uma rede social predominantemente de foto, o Instagram exige uma boa foto. Mas não da agenda oficial do político, formalidades. Mas sim um momento de descontração ou de emoção com um personagem, um morador de um bairro. Ou até da intimidade do político dentro da sua casa. Mas é óbvio que precisa de cuidados. Nem tudo que é bastidores é público. Apesar de ser uma rede de fotos, a legenda também é muito importante no Instagram. Uma legenda interessante, um call to action, que faça o público clicar no ler mais ali do lado, é muito importante. Ou ainda um conjunto de hashtags que chame a atenção na guia explorar ou que atinja certinho no seu público. Mas como usar o Instagram para atingir o seu público e ganhar a confiança dele? Mas como saber o que, qual forma e qual o melhor horário de postar no Instagram? Como dominar o Instagram para fazer marketing político? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas a pergunta continua. Como? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.